E aí galera, tô aqui embalando mais uma camiseta pedida pelo site aqui na promoção da Over. 50% de desconto em todas as camisetas, isso mesmo, todas. Camisetas saindo por até R$35,00, olha só. Marcas como Rashid, Fetch, Overclothing e também lembrando as camisetas indianas, que são todas estampadas. Regatas também entram na promoção, hein. Camiseta indiana saindo por R$40,00, camiseta da Fetch saindo por R$35,00. Lembrando, você pode parcelar pelo cartão em até 4x sem juros. Compre pelo site, veja todos os modelos no site overbmx.com. Valeu!